Ontem à noite eu liguei pra você e você não atendeu Me diga com quem você estava e por que não atendeu Será que me esqueceu? Você não gosta de mim, eu tô sofrendo sim, você não me quer mais Estava com outra pessoa e eu sofrendo à toa, chorando demais Porque faz isso comigo, chamar é um castigo, eu não sei mais viver sem você Me tira dessa solidão, o meu coração chora por você Ontem à noite eu liguei pra você e você não atendeu Me diga com quem você estava e por que não atendeu Será que me esqueceu? Você não gosta de mim, eu tô sofrendo sim, você não me quer mais Estava com outra pessoa e eu sofrendo à toa, chorando demais Por que faz isso comigo, chamar é um castigo, eu não sei mais viver sem você Me tira dessa solidão, o meu coração chora por você Me tira dessa solidão, o meu coração chora por você